Nesse vídeo eu vou te ensinar a baixar, a criar uma conta e a usar Steam. Então sem enrolação, bora pro tutorial. Bom galera, eu vou tá deixando na descrição o link desse site aqui, que é o site oficial pra fazer download da Steam. Então já dentro aqui do site, a gente vai clicar naquele botão ali em cima escrito Instale o Steam. Aí vai abrir essa página nova e a gente vai clicar em Instale o Steam de novo. Pronto galera, baixou o setup da Steam ali embaixo e a gente vai abrir ele dando um clique em cima. Agora dá sim nesse aviso, clica em Próximo, Próximo de novo e agora em Instalar. Pronto galera, instalou a Steam, essa foi a primeira etapa e agora a gente vai clicar em Concluir. Agora começou a segunda etapa da instalação, essa etapa demora uns 3 minutos dependendo da sua internet. Então quando terminar, eu volto com vocês. Pronto galera, terminou a instalação e aqui já tá pedindo pra me logar na minha conta pra entrar na Steam. Então se você já tem uma conta aqui na Steam, você vai logar nela. Mas agora, se essa é a sua primeira vez baixando a Steam e não tem uma conta nela ainda, você vai clicar em Cadastre-se gratuitamente pra criar a sua conta. Aí aqui nessa parte, pra gente tá criando a nossa conta, vamos colocar o nosso e-mail na primeira linha e vamos repetir ele na segunda. Então vou colocar o meu e-mail aqui nessas duas linhas. Agora vamos clicar em Não sou um robô. E vou marcar a caixinha dizendo que eu tenho mais que 13 anos. Vou descer um pouquinho e vou clicar em Continuar. Agora galera, a gente precisa simplesmente entrar no e-mail que a gente acabou de usar pra criar a conta e vai clicar no botão escrito Verificar Endereço de E-mail. Então vou tá entrando no e-mail pelo meu celular pra tá verificando o e-mail. Pronto galera, já cliquei no botão de Verificar Endereço de E-mail. E pronto, já verificou. Agora aqui nessa outra parte do cadastro, a gente vai criar um nome de usuário e também uma senha. E essas informações aqui galera, a gente vai sempre usar elas pra entrar na Steam. Pronto, já preenchi tudo e agora é só clicar em OK. Cadastro concluído, agora é só clicar em Continuar. E agora que a gente tem uma conta na Steam, a gente já pode logar na Steam. Então coloca agora aí as informações da sua conta e clica em Iniciar Sessão. Pronto galera, já estamos dentro da Steam e agora vou te ensinar a usar ela pra você baixar um jogo. Então galera, pra gente baixar um jogo aqui na Steam, a gente vai clicar em Loja. Vai escrever o nome do jogo que a gente quer lá na barra de pesquisa e vai clicar em cima dele. Vamos descer até lá embaixo. E vamos clicar nesse botão de jogar pra baixar o jogo. Aí quando começar a baixar o jogo, você pode acompanhar o download dele lá na biblioteca e também pode iniciar o jogo pela biblioteca. Então é isso galera, esse foi o tutorial ensinando a baixar Steam, ensinando a criar uma conta nela e também ensinando a usar. Então se esse vídeo te ajudou, dá o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí